É preciso você registrar as coisas boas da boa política. Hoje, aqui no Auditório Nereu Ramos, a Fundação Abrinque, que é uma fundação respeitadíssima, ela homenageou e condecorou vários gestores no Brasil no famoso prefeito amigo da criança. No meu estado foram quatro municípios contemplados, Pastos Bons, São Domingos, o município de Timon, administrado pelo jovem prefeito Luciano Leitor e o município de São Luís, a capital do Maranhão, administrada pelo prefeito Edvaldo Holanda Júnior. Eu quero aqui dar um abraço aos quatro gestores que representaram o nosso estado, dizer que eles, mais do que ninguém, sabem as dificuldades que eles estão vivendo para ter uma gestão em dia, o Edvaldo Holanda e o prefeito Luciano Leitor. Só para vocês terem uma ideia, lá em Timon, no Maranhão, que é do lado da capital do Piauí, Teresina, o prefeito Luciano tem o desafio de ter uma administração com o olhar de uma cidade desenvolvida pelo simples fato de ele estar apenas em um rio, um rio que une uma capital com a cidade já grande do nosso estado, que é a cidade de Timon. O Luciano, já prefeito de primeiro mandato, consegue pagar sua folha em dia e consegue fazer ainda mais. Mas ele sai dessa hoje, repito, os analistas políticos dizem que o prefeito que conseguir até dezembro pagar a folha em dia e a sua folha, o décimo terceiro, já é considerado um grande gestor. Imagine se ele conseguir, como o Luciano tem feito lá em Timon e o Edvaldo lá em São Luís, se eles continuarem e conseguirem manter o seu ritmo, eu não tenho dúvida que o Brasil, logo, logo, quando voltar a crescer, quando voltar a respirar sua economia, eu tenho certeza que eles vão ter aí uma grande possibilidade de fazer ainda mais uma gestão eficiente e trabalhadora como já está sendo feito. O Luciano conseguiu enfrentar, só para vocês terem uma ideia, senhores deputados, lá em Timon, todas as escolas de taipa do município ele eliminou, foram construídas escolas novas, de qualidade, dignas para as crianças de Timon. Todas as escolas de Timon estão com ar-condicionado. Timon é uma cidade quente, é uma cidade onde o clima não é fácil e as crianças precisam ter qualidade para poder estudar, para poder se concentrar. Então, as escolas foram todas reformadas e todas estão com ar-condicionado, foram refrigeradas. Os professores estão tendo sempre programa de incentivo, sempre de capacitação e há um diálogo permanente da gestão com a administração. Timon enfrentou até um pouco tempo atrás grandes críticas por pessoas que só queriam fazer oposição por fazer, por exemplo, na solução do problema da água da cidade. Hoje, a maioria da cidade compreende que era preciso chamar a iniciativa privada em parceria com o poder público para poder enfrentar o problema da água e dizer não dá para ficar apontando apenas o dedo, temos que chamar quem entende, quem tem as condições para poder resolver e fazer com que as torneiras voltassem a da água e as que tem não faltar. Nós temos aí problemas inúmeros que foram criados durante várias gestões que a gente pensa e conhece as dificuldades de cada uma. Agora, esta que está sendo vivida, existe várias obras e várias ações que o Luciano tem conseguido tocar lá dentro de ti. Parabéns aos dois prefeitos, em especial, a Registro de São Domingos e o de Pastos Bons, pelo prêmio Fundação, pelo prêmio Amigo Prefeito Amigo da Criança, que eu tenho certeza que o Brasil está de olho nos bons gestores. Esses bons gestores é que a gente tem que ficar de olho. A Fundação Abrick aqui, que todos os colegas deputados conhecem, ela tem critério. Ela, para dar o título de prefeito amigo da criança para um gestor, ele tem que ter várias políticas intersetoriais que venham realmente a contemplar a política da nossa criança e do nosso adolescente. Então, parabéns a esses e todos os outros prefeitos que já foram homenageados pela Fundação Abrick ao prefeito Amigo da Criança. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão.